O sucesso popular, a cidade inteira gostando da música, porque é a boa música, o povo gosta, né? Por porcaria não. Olha, essas bandas, essas bandas estão enchendo, rapaz. Domingo, faltão, dá luz, essa tal de banda, essa tal de banda Calibs, já está abusando, rapaz, abusando dessa porcaria. Abusando, eu nunca vi um povo tão besta, tão otário quanto o povo brasileiro. Aquele cara, com gente viável, com aquele cabelo branco na testa, e aquela bicha mostrando o tabaco, ou seja, rapaz, todo domingo agora eu não faço faustão, rapaz. Aquilo é isso, nenhum diabo aguenta. É preciso você ter estômago de avestruz e de elecão pra aguentar tanta merda no domingo. Puta que pariu, basta de faustão com aquelas raparigas da novela, arqueiro com atenção, ninguém quer ver aquilo não, porra. Aí todo domingo agora é Calibs, e todas as bandas velhas bostas por aí, rapaz, essa, essa, a viúra de forró, uma banda feita lá, porque nem que tinha gravado, era a menina besta. Foi tocar lá em Sobrado, fez uns ingestos igual a Roberto Carlos. Trinta toalhas, tem que produzir água mineral com gás, sobre o que mais, vela, sobre o que mais, e sobre o que mais, e flores. Fora, porra, rapaz, compra com o teu dinheiro, porra. Eu disse a São Luís, o marido da prefeita, se eu não mando ele comprar com dinheiro, a prefeita não pagou o contrato. Conta com dinheiro aí, carrinho, bota um pote d'água, preso de meio, um pote d'água, um pote, um merda, porra, vem lá do mato, não é porra, daí a...